Aos pulos no box, Energia Glock, atenção! Foi dada a partida para o segundo pare do programa. Energia Glock toma a ponta, livrou meio corpo de vantagem, avança por dentro da Kuntur, avançando junto à seca interna, Totemo e Oi, em luta pela primeira colocação. Três brigando pelo primeiro posto, por dentro Totemo e Oi tomou a ponta, cabeça e pescoço de vantagem, ou contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final Totemo e Oi, virou na frente e mantém um corpo inteiro de vantagem para a da Kuntur, correndo em segundo, Iron Man, cá por fora mais próximo em terceiro, avança, vai tentando a segunda e vai tentando a primeira colocação, abriu-se um leque em luta pelo primeiro posto e lá apresentou Totemo e Oi, vai se defendendo e mais Mississippi River, avançando mais desgarrado. Cá por fora Iron Man e Mississippi River, agora passa a brigar, cabeça com Cabeça com Energia Glock, avançando lá por dentro também na luta pela primeira colocação, cá por fora Mississippi River, livrou vantagem, cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, avança lá por dentro, Energia Glock, vem lutar pela ponta, cruza a faixa final entre Mississippi River e Energia Glock, em terceiro, muito próximo, Iron Man, vamos aguardar o placar.